Na minha idade Ao som de uma canção E só eu estou tão só Sem ninguém ao meu lado E só eu estou tão só Sem ter um namorado Quer de noite ou de dia A minha alma não ri Não conhece a alegria Ninguém me diz baixinho Gosto de ti Na minha idade Os rapazes e as raparigas Passeiam na rua Na minha idade Os rapazes e as raparigas Sorriem à lua E de olhos nos olhos E de mão na mão Eles lá vão pela rua Ao som de uma canção E só eu estou tão só Sem ninguém ao meu lado E só eu estou tão só Sem ter um namorado Quer de noite ou de dia A minha alma não ri Não conhece a alegria Mas um dia o sol brilhará Para mim Como os rapazes e as raparigas Também saberei encontrar Alguém que alegre os meus olhos Tão tristes e os encha de sol e de mar E de olhos nos olhos E de mão na mão Também eu andarei Ao som de uma canção Nesse dia A minha alma não chora Só ri Quando eu me disser Gosto tanto de ti Gosto tanto de ti